A justiça deveria ser feita sempre e rapidamente. Porém, para quem acredita que ela tarda, mas não falha, temos agora o desmanche definitivo da famigerada Operação Lava Jato, com a decisão do Tribunal de Contas da União. O comentário é de João Caires. Enfim, estamos vendo as coisas acontecerem, a justiça sendo feita. O senhor procurador, ex-procurador Deltan Dallagnol, junto com o procurador-geral Rodrigo Janot, terão que devolver milhões aos cofres públicos, porque fizeram a farra, a farra das diárias. Vejam só, pessoas que moravam em Curitiba, alguns procuradores recebiam para estar em Curitiba. Olha o absurdo. As diárias que são pagas para as pessoas que viajam, pagam diárias de hotel, passagem de avião, eles se utilizavam disso morando em Curitiba e recebendo, atuando em Curitiba. Vejam o absurdo. Esse senhor Dallagnol, que se dizia aí o paladino da moralidade, com aquele discurso, discurso horroroso, se dizendo da República de Curitiba. Veja só, ele até separava o Brasil de Curitiba, ou Paraná, mais restrito à República de Curitiba. Então, Deltan Dallagnol é o Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot é aquele que esteve em um evento em Davos, no Fórum Econômico Mundial, não sei o que fazer, para dizer que a Lava Jato era de mercado. Ela fazia economia de mercado, era pró-mercado. Olha o absurdo. O que tem a ver uma operação de combate à corrupção, aspas, que não foi nada disso, com a economia de mercado. O que a gente viu foi uma operação que destruiu empresas brasileiras, não como o mercado diz, o mercado livre, muito pelo contrário, com o apoio desses procuradores, que inclusive enviaram informações privilegiadas da Petrobras para a Justiça Americana, que depois cobrou multa da Petrobras. E parte dessa multa, pasmem, vocês se lembram, eles queriam criar uma fundação com 2 bilhões de reais. E veja só o plano futuro. Para que esse dinheiro? Fundação que ele, Dallagnol, Moro, iam administrar com a fortuna. Fortuna para quê? Campanha eleitoral, Moro, candidato a presidente, Dallagnol, senador. Só que está mudando tudo. Eles não estão conseguindo ser candidato em lugar nenhum. E agora, com essa decisão do TCU, ele está inelegível, não pode ser candidato. Estava tentando ser, por quê? Buscando foro privilegiado. Tudo aquilo que eles criticavam, que eles projetavam nas pessoas de corrupção, eles fizeram. E fizeram da forma errada. Tem até áudio, vídeo de Dallagnol dizendo que você tinha que gastar o dinheiro das diárias. Aquela coisa, né? Se você não gastar, você tem que devolver. E gastava à toa. Esse é o paladino da moralidade, do combate à corrupção. Um absurdo. E justamente condenado pelo Tribunal de Contas da União. E vejam só, o ex-juiz Sérgio Moro, juiz parcial, colocou no seu Twitter solidariedade, achando uma injustiça. Injustiça foi o que vocês fizeram com o país. Quebrar empresas, prender o principal candidato à presidência da República, que ele não ganhasse. E aí o senhor Moro, que condenou Lula, foi ser ministro do candidato que ganhou a eleição, graças à não participação de Lula nessa eleição. Então é lamentável ter que esperar tanto tempo. Mas a justiça está sendo feita. Tem pessoas que gostam de dizer que a justiça tarda, mas não falha. Então a justiça não pode falhar e não pode tardar. Ela vem no tempo certo e o ex-presidente Lula está sendo, de fato, recompensado por tudo isso. Inclusive ele tem que ser indenizado por Dallagnol. Ele já recorreu. Uma micharia perto do estrago que ele fez à imagem do ex-presidente Lula. R$ 75 mil. Mas terão que devolver R$ 3 milhões, aproximadamente R$ 3,5 milhões, em diárias e passagens feitas sem necessidade. Este era o discurso falso moralista dessa turma de Curitiba.